Salve, salve, rapaziada, tô nesse vídeo aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, rapaziada, eu estou aqui no Rebaixados Elite Brasil É, molecadinha, mano, hoje eu estou aqui com novidade, né, molecada Na verdade é a Seb Games está com novidade, eu só estou aqui repassando a novidade deles, molecada Que é o seguinte, né, mano, vocês sabem aqui que o nosso jogo, né, mano, tem um sistema de sono, hein, rapaziada Aí a gente pode colocar aqui, né, mano, o som que a gente, né, botar um somzão aqui nos carros, tá ligado, mano Ou botar um paredão, né, mano, fazer aquela bagunça, né, mano E tipo assim, o sistema de som que tinha nesse jogo, ele era meio atrasado, ou melhor, é atrasado, né, mano Um sistema bem atrasado, um sistema bem antigo, né, mano, sistema tipo assim, bem paiazinha de som, né, mano Tipo assim, uma cestura meio que nada a ver, meio que, né, mano, mas uma cestura antiga, né, rapaziada Tipo, pique aquele somzão, tá ligado, o som dos caras de 2010, tá ligado, mano, é som antigo, tá ligado E é o seguinte, mano, o SEB decidiu criar uma ataliação, molecada, modificando tudo isso, rapaziada Modificando todo o sistema de som, né, mano, trazendo um novo sistema de som aqui pro jogo, rapaziada Exatamente, e mano, basicamente, hoje ele postou um spoiler, né, molecada Pra gente poder ver, né, mano, como tá as novas caixas de som, como tá funcionando o sistema de som, rapaziada Então, mano, a gente vai conferir tudo isso, certo, rapaziada Mas antes disso aqui, eu vou mostrar pra vocês, né, mano, como aqui é as... é as caixas de som, né, rapaziada Como é as caixas de som que tem aqui no jogo, rapaziada Realmente é bem, né, mano, é bem paiazinha, tá ligado Vamos mostrar pra vocês aqui, mano, eu sempre falo aí dessas caixas de som, mano Falo aqui, né, mano, bem feiazinha, né, mano Vamos mostrar pra vocês aqui, ó, olha essas caixas aqui, molecada Olha isso aqui, ó, mano, bem antiga, tá ligado, mano As caixas de som ainda que não... que é bem atualizada, tá ligado Olha isso aqui, ó E, mano, além das caixas de som, né, mano, não ser topzera A textura não ajuda, né, mano, a textura de som aqui, molecada Tipo assim, ó, azul, vermelho, rosa, olha só Bem, bem, né, mano, não é tão legal, rapaziada E também tem uma textura aqui, né, mano Tipo assim, uma textura de som aqui também que é bem afeta, tá ligado Essa aqui, ó Mas dá pra não engolir, tá ligado? Dá pra não engolir isso aqui, né, mano Tipo assim, né... Dá pra aceitar, né, os alto-falantes também aqui, ó Os alto-falantes também bem, né, mano, bem diferenciado, né, molecada Mas, mano, ele decidiu modificar tudo isso aqui, molecada, mano Ou melhor, né, mano, ele escutou o povo, né, mano Que nós estávamos pedindo e decidiu mudar as caixas de som, rapaz Exatamente E, mano, a atolação, rapaziada Vou falar pra vocês, mano, se prepara Que a atolação de som vai vir maneiro demais Vai vir muito da hora, tá, rapaziada Vai vir muito da hora mesmo aí a atolação de som Mano, vai vir totalmente diferente, né, rapaziada Então é o seguinte, mano Vamos, né, mano, parar aqui nossa omegação, né, mano Vamos colar lá no Instagram da SebGames Que eu vou mostrar pra vocês o post oficial, certo, rapaziada Vamos mostrar pra vocês, né, mano, como tá em si, né, mano As caixas de som, né Como é o novo sistema de som, tá, rapaziada Que o novo sistema de som eu achei bem criativo Eu achei bem legal o que eles vão fazer, mano Inclusive, eu tô até imaginando umas ideias loucas Que dá pra gente poder fazer com essa invenção, né, mano Esse novo sistema que eles vão fazer, rapaziada Então é o seguinte, vamos lá pro Instagram E... só bora Bom, já estou aqui, certo, mano O Instagram oficial da SebGames, né, mano Esse aqui que tem 1 milhão de seguidores, tá, rapaziada Então é o seguinte, vocês podem perceber aqui Que no último post ele postou aqui, né, mano As novas caixas de som, certo, rapaziada Aí, ó, as novas caixas de som, rapaziada Mano, dá um liga como ficou, né, mano Esse som aqui, rapaziada No golfon, rapaziada Os golfon aí, mano Dá um liga, mano Dá um liga como ficou Da hora demais Essas caixas, tá, rapaziada Ficou muito massa Mas calma, mano Tem muita coisa pra explicar pra vocês, certo, mano Muita coisa pra explicar pra vocês Em geral sobre isso aqui Bom, primeiramente eu vou ler aqui O que ele escreveu aqui, certo, rapaziada Ele escreveu a seguinte forma aqui na legenda Ele escreveu aqui Spoiler atualização, algumas informações importantes A primeira Você pode montar o som do jeito que você quer Posicionar o som no porta-malas Tamanho, acessórios Tudo, tá, rapaziada É um sistema aí, né, mano Novo Onde a gente pode criar o nosso próprio som Tá, rapaziada Essa é a primeira informação A segunda informação aqui É que ele falou que a SW4 ali, né, mano A SW4 foi o carro vencedor, né, mano Que ela vai vir aí Depois da atualização do Natal, né, rapaziada Vai vir depois do Natal, né, mano Depois da atualização do Natal, né Ele não vai entrar nessa nova atualização, né, mano De Natal ele vai entrar Vai vir depois Isso aí vai vir depois Porque eles estão trabalhando em cima, rapaziada A atualização de som, né, mano E também da atualização do próprio Natal, né, mano Do tema natalino Então eles não vão ter tempo de fazer, né Modelar a SW4 por agora, tá, rapaziada Então não vai vir só depois a SW4 Mas a SW4 foi o carro vencedor da votação, né, mano Inclusive eu postei o vídeo Vocês sabem muito bem disso, tá, rapaziada Só que agora vamos pro... O que interessa, né, rapaziada O que interessa Que é sobre as novas caixas de som Mano, ficou muito bacana, né As caixas de som Essa aqui, que loucura, mano Ficou muito massa, né, mano Um modelo de caixa de som bonito, né, rapaziada Mas é um modelo de caixa de som Que eu curto, né, mano Pra quem não sabe Eu moro no Goiás, né, rapaziada Eu moro no Goiás, né, mano Brasília, né, mano A terra do som automotivo A terra do Trigoliano, né, rapaziada A terra do Trigoliano Aqui no Goiás, né, mano Goiás, Brasília Eu moro no lado de Brasília, mano Literalmente dou dois passos Tô em Brasília, mano Literalmente isso, rapaziada Então, mano, aqui, né, mano Pessoal, a nossa cultura de som É o Trigoliano, né, mano Mas, tipo assim Tudo é som, né, rapaziada Esse som aqui é da galera lá Mais do sul, se não me engano, né, mano Deve ser da galera do sul, né Não sei, do nordeste É galera do nordeste e do sul, né, mano Eles utilizam esse tipo de som, né Só que eu acho que isso aqui É mais da galera do lado do sul, rapaziada Mano, olha só que da hora, mano Só que, tipo assim O que vai vir de realmente Diferenciado Nessa questão, rapaziada Das caixas de som É que a gente vai poder Montar a caixa Do jeito que a gente quer, rapaziada A gente vai poder montar o som Do jeito que a gente quer Literalmente Mano A gente vai poder pegar o quê? Uma caixa de som Vai poder deixar de cabeça pra baixo Deixar, sei lá Em cima do Não sei se vai ser possível fazer isso Mas eu acho que vai ser Porque o sistema que eles criaram É bem parecido com o sistema do É um do sistema do GTA MTA, mano Que os caras criaram Um sistema bem parecido Que a gente mesmo escolhe A gente mesmo monta O som do jeito que a gente quer E dá pra gente poder botar o som Em cima do capo do carro Tá ligado, mano? Dá pra gente bugar E botar o som em cima do capo do carro Também que a gente quiser Tá ligado? Só não sei se vai ser possível Fazer isso no Reb, né, mano? Mas como o sistema é a mesma coisa Eu acredito que vai ser impossível Vai ser possível, na verdade Né, mano? Eu não sei Mas, mano Você vai poder botar o som O que você quiser, tá ligado? Pode botar um som minúsculo Um somzão gigante, tá ligado? No porta-malas do carro Pode aumentar o tamanho da corneta O tamanho do alto-falante O tamanho do 69, tá ligado? O módulo, eu não sei se vai ser Tem opção de módulo Pra gente poder mexer no tamanho do módulo Mas os módulos já vem também Atrás da caixa de som também Então eu não sei Mas valeu pra gente poder deixar gigante Tá ligado? Fazer, é Desçar o som gigante O som pequeno É um somzinho no canto do porta-malas Um somzinho, né No cima do porta-malas Tá ligado? A gente vai deixar o som onde a gente quiser, rapaz Vai poder modificar Deixar o som de cabeça pra baixo Tá ligado? Se a gente quer um somzinho pequenininho ali Pra poder deixar no canto ali, tá ligado? Pé da caixa de roda do carro Mano A gente vai fazer o som de gente A gente vai montar o jeito que a gente quer, tá ligado? Literalmente vai ser isso, mano Um sistema bem da hora mesmo Porque a gente vai criar, tá ligado? A gente vai criar A gente vai decidir como vai ser o nosso som Então vai ser um sistema exclusivo Um sistema que vai trazer Querendo ou não exclusividade Pra gente poder montar o nosso som, né mano? Porque tipo assim A galera mesmo não deu com os carros, né mano? Normalmente aqui num heavy, né? A galera não deu com os carros Né mano? Literalmente a caixa de som da rapazada é tudo igual Né mano? Então Agora a gente vai poder mudar, né mano? A gente vai poder montar o jeito que a gente A gente quer o som Nem vai ser diferenciado, né? A gente vai ter querendo ou não Um ou outro vão ter o seu tipo de som diferenciado, tá ligado? No carro, rapazada Então mano Vai ser um sistema muito bacana mesmo Né? Esse sistema da gente poder criar O próprio som, né mano? A gente vai selecionar o som Vai mudar, tá ligado? As caixas de som Mano, vai ser muito da hora, rapazada Tipo assim, explicando Não sei se vocês estão entendendo, tá ligado? Mas mano Vai ser bacana Vocês vão ver quando realmente sair, tá rapazada? Então ó Escreva aqui Agora você pode criar, personalizar E mover seus projetos de som De maneira que preferir Vai ser muito bacana, rapazada E mano É, eu até comentei aqui também, mano Aqui nos campos de comentário Aqui eu comentei Cadê os trio Cadê os trio goiano, né mano? Cadê os trio goiano? Né mano? Comentei eles zoando, tá ligado? Porque na hora que eu olhei a foto Falei, pô Só tem o som aqui da galera do sul, né mano? Só usando o estilo do nordeste, tá ligado? Sabe que vai ver o som Estilo trio goiano, né mano? E eles me falaram, né mano? Tipo assim, o SEB O SA, né mano? O SA ele comentou aqui pra ver os stories, né? Inclusive eu já tinha até visto Ele comentou Só vai poder fazer É... Ele falou que eu vou poder fazer tudo, tá ligado? O gosto da pessoa Né mano? Só que tipo assim O som trio goiano Ele é um som, né mano? Que tipo assim Tem LED, né mano? Tem uns LEDzão Né mano? A pegada do som do trio goiano Não tem... Como é que fala? Não tem corneta Né? O trio goiano não tem corneta Será que vai ter som? Será que vai ter as caixas de som Sem corneta, tá ligado? Sem corneta É... Com os LEDs Né? Com som na porta Será que vai ter som pra porta? Mano, é pra ter, tá ligado? É pra ter Porque o jogo... É o jogo completo, mano Com certeza vai ter, né mano? Mas eu tô falando aqui Dando uma suposição, mano Será que vai ter ou não? Tá ligado? Tô fazendo aqui uma pergunta Na verdade, né mano? Será que vai ter ou não? Uma dúvida, né mano? Será que vai ter ou não? Mas bem provável que vai ter Tá ligado? Bem provável que vai ter Porque os caras têm pensado nisso Com certeza, né mano? Vai ter que ter som na porta, né? Com certeza vai ter, rapaziada Mas mano Tem que ter, né rapaziada? Tem que ter o som Estilo trio goiano, tá ligado? Aqui tem uma foto Eu acho que a gente devia ter botado Um som mais tipo Estilo do sul E outro carro Com som estilo goiano, tá ligado? Com som trio goiano, tá ligado? Pra poder Até diferenciar, né rapaziada? Porque eu na colher a foto Eu falei Cara, só tem som aqui do sul, tá ligado? Não tem um som do trio goiano E por que eu falo do trio goiano, rapaziada? Porque muita gente quer, né mano? Inclusive aqui Eu sou do, né mano? Eu sou do trio goiano, rapaziada Eu sou aqui da De Brasília e Goiás, né mano? Então Tem que ter os carros, né mano? Nessa pegada aí Tem que ver o som Nessa pegada também, né mano? Sou som na porta, né mano? Sou som na porta ali Né? Som Sem Sem o Corneta, né? Porque nós não usamos corneta, né rapaziada? Então tem que ter Um som nessa pegada, rapaziada Mas mano Vai ser bem dólar mesmo aí, rapaziada Vai ser bem dólar mesmo aí Né mano? Essa atualização, rapaziada Comenta aí se vocês estão Né mano? Na esperança aí, né mano? De Vim logo, tá ligado? Porque mano, só quero ver essa atualização de som Mano, acredito que vai ser muito dólar, né mano? Vai mudar também demais Né? Vai dar um up no jogo, né rapaziada? Então no mais é isso aí, rapaziada Diga adeus A essas caixas velhas Essas caixas antigas aqui de som, né rapaziada? Agora a parada vai ser doida, mano Agora a gente vai poder montar aqui Um somzão pra Cobrir o porta-mala todo aqui do ômega, né? A gente vai poder Botar umas cornetas aqui na Na mala aqui também, aqui ó O negócio vai ficar sinistro, tá ligado, mano? Quem sabe também a gente pode pegar aqui, ó Botar uns 69 aqui também, né? Botar uns 69 aqui no Botar uns 69 aqui no tampão do ômega aqui também, ó É, mano, acho que é doido Botar uns 69 no tampão do ômega, né mano? Vai ser massa demais isso aí, rapaziada Só quero ver como é que vai ficar Esse sistema, rapaziada Então é isso aí, mano Vou deixar aqui o vídeo por aqui, né mano? Espero que vocês gostaram Mano, eu preciso de um amigo aí, mano Avisa pra ele aí que Mano, a atuação de som Tá mais perto do que nunca, né mano? E o sistema de som agora Vai ser diferenciado, né rapaziada? Então é isso aí Eu vou deixar o vídeo por aqui E eu espero que vocês tenham gostado, mano Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o som da notificação Pra vocês não perderem o meu vídeo Tamo junto, valeu É nóis e fui! Tchau!